Então galera, a gente já está aí na quarta parte aí da nossa viagem, da nossa entrega aí, nosso comboio aqui do multiplayer do jogo Euro Truck Simulator 2 Eu aqui em comboio junto com o Nogueira da empresa STL Log, a gente já começou esse aí já na estrada, a gente nem parou o caminhão Só para dar continuidade e também não demorar, porque a gente está levando alimentos perecíveis Então continuando a nossa jornada, o Nogueira vai dar uns recadinhos do coração dele Bom dia, estamos aqui em vídeo aqui no comboio aqui Vamos mandar um salve aí para o Eliagamers, acabou de entrar aqui na sala do Discord Salve aí pessoal Estamos aí gravando, nós já estamos na quarta parte aí da nossa série, aliás não é uma série, é uma carga mesmo A gente está levando alimentos perecíveis aí para a Dinamarca, para a Dinamarca não Para a Dinamarca não, para a Escandinávia, é lá na cidade de Cobenhaven Você está com a carreta refrigerada aí né É, isso mesmo Pode demorar muito não, porque senão a carga perece É Fih, eu estou levando a Berlusa congelada Eu estou levando um tempero para ela É, vai chegar lá, nós vamos fazer um churrasco de Berlusa É, ao invés da gente faz ela aqui já no motor do caminhão ali né Pois é, é só embrulhar no papel alumínio e deixar ali embaixo do motor Pois é, a gente tem que andar dois minutos, dá uma torra Pior que hoje mais cedo a gente estava conversando Aquela hora que o Frank Brasil estava aí no Discord, tentando, nossa no Multiplayer está demorando demais, o trem vai e sai né Quando é agora de noite eles, nossa Liberou E isso é para os loucos ficar julgando né Virei Virei Ah, direto nós estamos na madruga aí Daí dormi o dia Quem disse que eu dormi o dia? Nós estamos de amanhecer de um pouquinho, eu vou lá na cama, duro Na hora que da hora de puxar o serviço, eu levanto e tomo um banho gelado para despertar E o unboxing é mesmo É bom que pelo menos a primeira, a primeira parte já vai, daqui a pouco, a gente entregar a carga ali, já vou renderizar o vídeo Já vou mandar aí para o YouTube, fazer a capa e tudo mais Beleza E eu vou ser o first Você dá quantos por hora aí, Nogueira? 68, 70 Não, só pode pisar filho Só porque eu estou devagar aqui Se eu pisar eu atropelo você Ah, vai então Vai na frente aí um pouco filho Pelo menos dá um tipo Dá tipo um movimento né Que só tem nós dois aqui no South America A terra é daquinha para você passar Para não ter problema né Ô rapaz Mas não é tão assim não Tô achando que é o servidor filho Não é assim não filho Tô achando que é o servidor filho Não é assim Tá por hora Você quer me deixar surdo que você fala Então você virou a cozinha Acho que Os caras vendeu a cozinha dele hein Então aí ó O Nogueira passou aí na frente pessoal Agora é ele que vai conduzir o coboio Agora é ele que vai conduzir o coboio Bora O que é isso que mostra hein É Eles estão andando mais que eu hein Olha lá velho Coloco a 9ª marcha e só ando ali Parece que eu estou com controle de cruzeiro Só pode Mas quando você acelera acho que pode Porque o Volvo parece que tem força na subida Não? Você tá doido aí? Por que o Volvo? Não existe mesmo Mas eu particularmente prefiro o Volvo O Volvo é o seguinte O Volvo é um caminhão que é para força Aí você escanear para velocidade É um caminhão que é um caminhão que é para a realidade Por isso que é? E aí 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 Está reto aí. Olha filho, o que é isso? Eu não estou com uma turma de cruzeira. E eu já desacelerei aqui, tá? Que estranho, hein? Que motor está no seu caminhão? Ah, tá. Seu? Estava na 9ª marcha aqui, olha. Agora está indo. 9ª marcha e o giro lá em cima. É, não. Pior que não. O giro lá embaixo. Ou estava também, né? Depois vendo o vídeo. Agora está chegando na Nogueira. O giro lá em cima. O giro lá em cima. Os caras que param no sinal, né? Esquecem de ligar na 9ª marcha. Na 1ª marcha. Sai lá pela 4ª. Fica reclamando o caminhão. Mas uma carreta. Uma carreta mesmo, o caminhão. Dependendo do local que você parar. Se não tiver carregado, você pode sair de 4ª. Dependendo do local até 5ª. Dependendo do caminhão. Não, mas ele não era perfeito falando que os caras são de 5ª. Eu tenho corrigido. Ah. Eu vi que ele é um comboio que tinha um caro pra fazer, né? O cara é um de 26ª, né? Ele acreditava em 7ª marcha, em balada, caminhão, né? E ele parou no sinal. Daí ele foi sair e disse... Nossa, que bosta de caminhão. Da hora. Da hora que ele foi ver lá. Estava saindo em 7ª marcha. Ah, não tem jeito. E aí? 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 É, sábado já vai dar pra fazer o comboio da hora, hein? Já tá na 1.25. É... E aí? 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 Eu nem testei as mudanças que teve na 1.25. E aí? Pois é. Porque eu atualizei pra 1.25, já instalei um monte de coisa e já fui jogar. Tem o esquema do volante. É da posição do volante. Tem o esquema das cargas, né? De acordo com a distância. A câmara de aproximação, né? Ah, tchau. E aí? O quê? Seu ping tá alto, tá 200 e agora, você tem 56, mas está de boa, velho. Essa internet minha aqui, tá complicado, cara, eu já liguei lá, já, disse que abriram um chamado, agora tem que esperar esse tal chamado, né? Meu, meu ping tá 13, véi. Ah, ótimo. Apesar que você tá pertinho ainda. 80 metros aí. Eu tô pertinho do senhor, ajudou. Ah, tá. Eu também era do seu caminhão, véi. Ai, ai. Tô faltando 446 quilômetros. Se a gente chegar aí, passando ao lado aí da cidade de Magdeburg. 440 quilômetros. É, também. Saímos lá com 1400 e um pouquinho. É, ele passa por ninguém essa hora, né? No Brasil, tá todo mundo mesmo, né? É. Só nós, tá tudo loucão aqui. Mas como o ponto 25 do Coldplay foi liberado agora de noite, então... Achei de fazer um vídeo, né? Claro. Achei de dormir pra aqui, né? Achei de ficar aqui. É verdade. É verdade. Tudo isso que eu pergunto. Quando você vai dormir? Dormir pra aqui. Como é que é? Antigamente, quando eu perguntava pra você, você ia dormir? Eu não entendi nada que você falou. Normalmente quando eu perguntava, você ia dormir. Dormir para aqui Dormir no BXP Ele já me deu essa resposta Então Já deu depois de um tempo E parou de dar resposta Essa resposta divertiu Semana passada eu não fiz Semana Passi a noite inteira Acordado Dormi Acordei Fiz um negócio em casa Entrei de novo O Giovanni ainda estava aqui Não tinha que dormir não Ganhei muito XP nesse dia Espírito espiriente né É Tá com medo? Não Deixa a vontade de você passar aí Nada Pode passar filho Então Não vai mais Vou continuar de boa aqui filho Não pode passar nenhum quilômetro a mais É É Tá bom Tem três faixas né? Pode ir de boa É Claro que é pra gente não perder tempo aí Na viagem Né? Daqui a pouco A gente volta novamente com a quinta parte aí Da nossa jornada aí do ETS2 É Então até daqui a pouco Tchau